Tira os personagens aí, mano. Tira os personagens aí. Você vai querer que o nosso canal, mano? Não, não. Sei lá, mano. Já tô gravando, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá ligado? Só o básico, né, mano? Só o básico. É, é... Então, rapaziada, é o seguinte, mano. A gente tá aqui no Empire Simulator, eu troco pra, basicamente, tá falando um bug que tá acontecendo aqui no jogo muito quebrado. E também algumas outras coisas que você pode tá fazendo nesse update que vai tá ajudando muito vocês. E um cara aqui que tá manjando pra caramba disso aqui, mano. Tá durando, moleque. E aí, Duque, como é que você tá? Rapaziada, tranquilidade. Mano, eu tô bem, e você? Como é que você tá? Não, primeiramente, ô, Du, é porque eu não posso estimar a mente, né, mano? O Du, me manda um servidor aqui, rapaziada, que é o dele privado. E tem dois carinhas aqui, mano. Eu entro, o cara já me manda 600 de vinda. Ô, Du, se explique, mano. Que que é isso, cara? Que que é isso? Então, isso se chama trabalho voluntário, rapaziada. Você se expôs em trabalhar pra gerar conteúdo pra vocês, né? Tipo, doação, item, essas paradas. O Lenny não faz live, tá do arrozinho, fica marrando o zinho. Então, pode cobrar do Lenny aí, que tá carregado de frutas de chave. Eu tô mesmo, mano. Eu tô com 23 mil frutas míticas, 2 e 400 de secreto e 910 de divino. Não, eu vou ter que tirar trade pra te mostrar um negocinho. Ah, não, mano. Já vem esse cara. Já vem esse cara. Ah, Du, qual foi, cara? Vai, bota. Aceita aí. Olha o medo, velho. Não, aceita, aceita a cap não, pai. Aceita a cap não. Não, não, peraí. Você vai assustar, mano. Será que divina isso? 99. Mano, você tá lotado de tudo? Não, não. O último eu quero. Qual foi? Me dá 10 último aí. Qual foi? Me dá 10 último aí. Só 10, só 10. Que é isso? Não, não. Eu tenho 5, mano. Ô, Du, você tem... Tá, mano. Eu não vou falar nada sobre isso, mano. Eu nem quero aceitar mais. Sai daqui, moleque. Sai, saia. Sai, moleque. Tá, é o seguinte, Du. Você tá ali até uma coisa muito quebrada ultimamente aqui no jogo, mano. Que, inclusive, dá um link no meu personagem. Ele aqui, mano, só nesse tempinho que eu deixei, tá no level 375. Mercenário Relaxed. O bichinho aqui secreto. Secreto. Tá dando 4.4Z de dano, irmão. E sabe quanto tempo eu fiz isso? Como você fez isso aqui? Calma. Como você fez isso? Não, como não? Quanto tempo mesmo? Meia hora, truta. Você tem noção que é meia hora que eu consegui deixar o bicho nesse level? Não, pera. Não, tipo, você tá falando sobre o negócio do bug de upar os personagens? Exatamente, mano. Tu já upou, né? Tu já upou o seu. Olha o que eu nasceu, pô, mano. Coloca aí, deixa eu ver. Ó, vou mostrar os que eu já upei aqui até agora, ó. Ai! Mano, o Luffy tá muito bonito, velho. Olha esse cara, mano. Tá muito bonito isso aqui, mano. Nossa. Nossa, tu 375 já, mano? Nossa! Se eu te mostrar uma coisa, meu amigo... O quê? Você vai assustar. Você sumiu, cara? O cara não... Eu vou buscar. Eu vou buscar, cara. Desapareceu, mano. Mano, essa é a cereja do bolo. Cereja do bolo? Mostra a cereja do bolo, então, irmão. Mostra a cereja do bolo que eu já vou mostrar pro pessoal como fazer isso, mano. Que o bagulho tá insano. Insano, mano. Eu vou pegar e vou levar e você mostra pro pessoal. Tá preparado? Tô, mano. Tá ótimo ainda, né? Tô. Cadê você, irmão? Ó, se liga no que eu vou te mostrar, irmão. Mostra aí pra galera. Pode mostrar? Pode, pode. Que que... Mano! Que isso? Olha isso. Mano, ele tá com dois dias e a gente apareceu minha, mano. Tá muito... Que dano foi esse, Du? Ó, Du. Ó, Du. Mano, olha pra... Olha pra um site sabe porcaria. Olha... Mano, olha ele correndo. Olha ele correndo, Du. Corre, Abrião. Ó. Du, 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 du. Se moçou um bagulho. Du. Tira. Tira. Ah, sim. Ah. Chega aí no boss. Ah, vai. Olha a conduta. Só um... Mano, olha ele atacando. Olha ele atacando, velho. Olha ele me deixando atacando. Que porcaria é essa, mano? Ah, não, Du. Tchau, mano. Tô indo embora. Tchau, vai, vai. Ah, meu Deus do céu. A galera quer saber como faz isso. Rapaziada, basicamente... A conduta é um bagulho muito quebrado, né, Du? Tipo... Eu acho que... Será que esse é bug, né, Du? Isso é um bug, mano? Só pode. É um bug. É um bug. Não é possível. O cara conseguiu deixar o personagem aqui, rapaziada. No level 382, mano. Level 380, tropa. Vocês tem noção do que é isso, mano? É tipo... Muito quebrado, rapaziada. E eu tô falando aqui, obviamente, das incubadoras. Sim, mano. Agora, por algum motivo de Deus, aqui no update 34. O servidor precisa estar no update 34. Grava isso na cabeça de vocês, tropa. Que a incubadora tá incrivelmente roubada, mano. Pode ver que ela tá level 187 aqui. E se eu tirar e colocar uma opção aqui novamente... Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. O meu derabizinho aqui, rapaziada. Level 375. Se eu colocar ele aqui dentro, mano, e dar select aqui e colocar ele... Dá um ligue. Em quanto tempinho aqui, mano? Pra upar apenas um level. 20 minutinhos, mano. Tipo, é muito rápido. Se você for pegar os personagens e ficar upando, vai demorar mais de, sei lá... Mais de um dia, né, Aldo? Pra upar um level. Exatamente. Mas entra lá na time pra você ver a rapidez que ele vai upar. Que na time vai multiplicar fora o bug que já tá rolando. Na time? Time Chamber? É, gente. Na time Chamber. Que você vai acelerar o processo de se entrar na Time Chamber, né, filhão? Certeza, velho. Acelera? Agora clica aí no seu personagem que você vai ver a barrinha andando. Não, mano. Não. Desclica e clica de novo. Olha a barrinha dele onde tá. Só se eles caem e clica de novo. Você vai ver a rapidez que vai carregar. Mano, pra mim não tá um dano, viu? Pra você, velho? Sério? Quanto XP é se você tá com o bagulho ali? Em vez de XP, olha ali. Eu tô com 6.6. XP? XP? XP, Aldo. XP é embaixo de time, mano. Ah, o meu tá um azulão. Tá tuba azul, de um pontinho vermelho. Não, doido. No XP ali, ó. Eu tô com 2x, ó, maluco. Ah, no XP. Sim, mano. Deixa eu ver. No XP tá 2x também. Então, é porque, tipo assim, pelo que eu não entendi da incubadora, ela não tá combando com o tempo, tá ligado? Ela tá combando só com o XP, velho, pelo que eu tô dizendo incubadora. Provavelmente tá combando com o tempo, mano. Pra mim não comba não, velho. Ah, não sei, mano. Será? Só pode ser isso, mano. Porque, mano, seu personagem é muito mais rápido que o meu. Tipo, muito, 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 muito. Tá entendendo, mano? O Duco, se eu lembro, ele conseguiu colocar o personagem dele 380, enquanto o meu tá 375, tá ligado? Então, tipo, é muito leve. Que nível que você montava o meu personagem? Era 382, né? 382, né? Aham. Vê agora. Pera aí, rapidinho. Se eu pôr ele já de novo? Não é impossível. Não, não. Ó, Du, Du, Du. Se ele upou, eu dou o chefe quadro. Acabou o vídeo, se eu pôr. Mano, por que tem um coelho aqui, velho? Que isso? Vai pra última ilha, meu irmão. O cara virou um coelho, irmão. Na última ilha? Vai pra última. É, não pôr um level já nisso, não. Não é possível. Cadê? Olha isso, amigo. Cadê você? Tá aqui na última ilha. Mano, ó Du, o que você tá fazendo, velho? Mano, mano. O Du, isso é normal, não, viado? O Du, isso é normal, não, irmão? Isso ainda é normal, não, mano. Nossa, viada. Mano, o Du tá pagando o Direb. Você tá comprando o Direb, não é, não, Du? Pode falar, mano. Esse é o segredo, cara. Mano, esse cara tá muito quebrado. Mano, ele tá dando 8,4 Z de DPC, né? Ah, inclusive, eu tenho aqui, vai ser aqui a 7 horinhas o meu, mano. Em 7 horas não, porque é vezes 5, tá ligado? Não, vezes 6, cara, né? Curvadora. 7 vezes 6, Du, como é que é? Dá uma hora e pouco, né? 7 vezes 6? Não, 7 dividido por 6, seu irmão. 7 dividido por 6? É, dá um quebradinho. Menos de um, não sei. Não, vai dar 1.16. É, 1.16. Não, não, mano, eu vou cumprir esse material aqui agora. É, o ponto de cabeça, enfim. 7 dividido por 6. Você falou 1.16, né? Não, mano, eu... Du? Mano, eu vou lá... Que isso, rapaziada? Eu fui conferir no Google. Mano, eu fui conferir no Google, velho. Que isso, minha boa, boa. Mas, ô Du, fora isso também, mano, eu tô ligado lá que você tinha mostrado no seu vídeo, inclusive, um personagem completamente pent-win, velho. Você tá com ele aí ou não? Eu não peguei o secreto ainda nesse mundo, porque eu não fiquei girando aqui ainda, mano. Ah, mano, tipo assim, essa que tá de Diligente, 3... Não, melhor, tá vendo o level dela aqui? Já foto em mim. Já vou explicar. 3, 4, 4. Tá bom, essa nova circuit, ela é o seguinte, pra quem não tá tendo conhecimento, é o novo secreto que entra aí pro jogo, porém, ela tem um diferencial muito grande. Não sei o que foi, maluco. Eu vou atacar na equipadora enquanto isso. Ah, tá. É, o diferen... Você grava o leve, né? 3, 4, 4. Uhum. É, o diferencial dela com os outros personagens é que, por exemplo, a cada ilha, se eu não me engano, a diferença é sempre de 10A de DPC e se mantém nessa taxa, né? Sim. Basicamente é isso, se eu não me engano. Vou até conferir isso aqui mesmo, pra não tá falando groselha, né? Então bora lá, vai, ó. Por exemplo, o Divino de Soul Academy, Divino não, o Circus de Soul Academy, no level cape, que é o máximo, né, que seria 375, ele tem 770 aí de DPC, correto? Sim. E o de Sorcery, ele tem 730, ou seja, de 730 pra 770, tá aí com uns 40 aí. Porém, do Soul Academy, pra World Juttersharn, ela tem 810, tá ligado? Nossa! Então, tipo assim, ela... Não, eu acho que ela seguiu os padrões dos 40 aí, né? É. Sim, seguiu o padrão. Não, é, foi 40, isso. 40 aí, é, não, foi o padrão. Porém, qual que é o detalhe, cara? A ult? Que é a jogada. Mano, essa personagem, ela luta rápido, bate rápido e tem mais 40 aí de DPC. Então, tipo assim, como a maioria das partes, effort ou play, tem aquela dificuldade pra pegar a Divina, essas paradas, qual que é o essencial? Você pode fazer um time full safety, né, já que tá tendo 5x, tá aí com 5x de sorte, é muito fácil você pegar a Circus, então você fizer uma defense token e ficar roletando. Fora que o drop, tu pode ir trial médio, ó, great, mano, tá dando mais 3k de chart por trial. E? Então, aproveito, sim, tá ligado? Nossa, tudo isso, mano? Tudo isso, mano. Se você tiver com um time full dracon, ele tá dando internet 3k, você usa o Super Buster. Mano, o Dragon, o cara que farmou comigo lá, mano, ele tem um time full limit break com o dracon aqui. Então. Imagina o quanto que ele tá ganhando com isso. Aí, o Nutella aí do servidor que tá farmando pra mim, ele tá com 90x de drop, tá ligado? Com o Buster. Então, tipo, mano, é muita agressividade, rapaziada, vocês não fazem ideia do tanto de coisa que dá pra pegar. Então, você fazendo esse procedimento, você faz os Buster, né, que é de luck e de... O de poção não precisa porque tem o evento 5x e as incubadoras. Então, aham. E um bagulho pra facilitar mais ainda, mano, pra só pegar o secreto aqui que você falou, é o Second Pit, tá ligado? Até porque, tipo, fica muito mais fácil, mano. E sério, eu nem uso o Second Pit, eu não uso, juro. Eu tenho 27 aqui, desde que lançou, tipo, eu nunca usei. Não, eu uso. Eu não uso. Porque, tipo, como a gente tem game em pé e as bagulho assim, pra gente, aí fica muito mais fácil. Mas pro pessoal que não tem game em pé e as bagulho assim, fica muito melhor, né, mano, pra tá pegando, velho. É verdade. Então, tipo assim, usem o Second Pit também, rapaziada, pra tá conseguindo pegar esse novo secreto, pra também ficar mais forte, pra facilitar muito a vida de vocês. Muito, muito, muito mesmo, tá ligado? E, Du, você colocou ele Shine ou não? Tira o incubador aí, bora ver quando o Jardim vai tá dando agora, mano. Ele ainda tá sempre de comum, deixa eu tirar ele da incubadora. Mano, olha só, nós não fomos nem dois minutos conversando, ele já tá level 364. Nossa, é, 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 ok, né? Tira da incubadora aí, coloca ele Shine rapidão, pai. E bora ver aqui quanto que ele vai tá dando, mano, de dano? Pode ser? Pode ser, vai lá na célula aqui, mano. Cadê? Mano, aí chega e não vence, coloca 99, fruta não vem, tá ligado? Mano, eu enri muito disso, velho. Não, mano, é impossível, velho. Eu acho que é impossível isso, mano. Não, não, é, 50% de forteza, não tem erro, não. Não, é 99,99, tem 1% chance. Não, 0,99% chance, né? Imagina, mano, esse 0,1% não vem, mano. Ele, atualmente, ele tá com 180 aí de DPC, leva 364. E a passiva que ele tá é a Dirigente, que dá falta mais 5 levels. Então, tipo assim, acho que é 3, na verdade. Vai, eu vou botar 50 frutinha, foi. Vamos ver, nossa, 50? Deixa eu botar pra última ilha. Deixa eu não tacar 100 logo, mano, pra não ter erro. É, porque, nossa, mano. Bem, na última ilha, pra você ver o jeito que ele fica, cara. Ah, tá, deu certo, cadê? 310z de DPC. Mano, olha o visual. 310z. 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 310z e 64 apenas. Mano, imagina se eu limite o break desse Surf. Olha o jeito que ele bate, olha, ele vai ultar. Se liga quando ele ulta. Mano, ele batendo assim, olha a rapidez que ele arranca a vida. Aí, ultou. Nossa. É. Tipo, ele tá leve ao baixo. Mano, olha isso. Não, tá descendo ainda, olha isso, tá descendo. Não para de descer. E não é passiva, tipo assim, de dano, não tem nada. Pelo level que ele tá, mano, ele tá muito OP, tá ligado? Mano, tá mesmo. Tá, tipo, muito quebrado isso aqui. Olha só lá, bichinho. Mano, é, ele tá realmente muito forte. Tá realmente muito forte esse bicho aqui, velho. Pro pessoal que não tem, tipo, como pegar de vir nos bagulhacinhos, ele tá realmente o melhor secreto no momento, tá ligado? Mas, é o seguinte, rapaziada. Isso é por aqui. Se vocês curtirem, não se esqueçam de deixar o likezinho de vocês. Rui, João. Valeu, valeu. Fui. Tchau. Tchau.